O IBGE divulgou hoje um estudo sobre a evolução da divisão territorial do Brasil no período de 1872 a 2010. A pesquisa mostra que o número de municípios no Brasil passou de 642 em 1872 para 5.565 em 2010. Os maiores aumentos foram nas décadas de 50, 60 e 90. Entre 1991 e 2000 foram emancipados mais de mil municípios que representaram um acréscimo de 18% no total nacional. Na última década surgiram apenas 58 novos municípios. A publicação completa pode ser acessada no site do IBGE.